E aí caras, como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouco diferente, porque vocês gostaram muito do último vídeo, né, que foi o tour pelo estúdio. Então eu decidi trazer pra vocês 5 dicas de comportamentos e atitudes que estão deixando vocês vulneráveis, tá? E a gente vai tratar disso aqui porque o pessoal sempre acompanha nas lives, já vê, né, a galera que se inscreveu no curso também tá gostando pra caramba do nosso curso de sobrevivência urbana. Enfim, quem não conseguiu entrar nessa turma vai poder entrar só na próxima porque as vagas esgotaram, mas eu tô trazendo aqui 5 dicas que são bem legais. Então sem enrolação eu já quero falar. Primeira dica, fica atento à sua segurança digital. O tempo todo nós temos ofertas de novas redes, novas mídias e principalmente, parece que se você tá fora de alguma rede social, a sua vida não tá acontecendo. Só que algumas pessoas, e eu encontrei isso no percurso de anos de trabalho, nas nossas consultorias, enfim, dos cursos, de tudo que a gente sempre fez e atuou, eu encontrei pessoas que realmente colocam muitos dados sensíveis. Aí você fala, ah, eu não coloco nenhum dado sensível meu lá não. Não tem perigo, eu posso ter rede social, seja Facebook, Instagram, enfim, qualquer outra, né, Orkut que já não existe mais, mas o pessoal acaba colocando dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Coisas particulares. As pessoas tendem a achar que dados sensíveis são só números de CPF, números de documentos e não. A partir do momento que você dá informações a mais da sua vida, que possam identificar ou levar qualquer pessoa até você, que te encontre de maneira mais fácil em um ambiente físico, isso se torna também um dado sensível que deveria ser sigiloso, ou ao menos tratado, né, de uma maneira mais cuidadosa, tá? Então a gente aprofunda bastante nisso, né, quando a gente fala sobre segurança digital, mas quer resolver um problema grande, principalmente dentro do Instagram? Cara, é simples, deixa o seu perfil fechado e veja quem tá tentando te seguir e etc. Porque aí você vai colocar pessoas que você confia. É claro, no meu caso, por exemplo, não tem como fazer isso pelo trabalho que eu me propus a fazer aqui pra vocês, né, que é falar sobre segurança, etc. Então a gente tem que fazer a palavra chegar, né, o spread the word, né, fazer chegar pra galera aí e espalhar isso aí. Mas fica atento porque dados sensíveis são muito perigosos, tá? Então não fica marcando o lugar onde você come, não fica colocando o nome de entes queridos, seus familiares, seus amigos e tem muita coisa que a gente pode discorrer ainda sobre isso. Então lembra sempre, a gente nunca sabe quem tá nos observando, beleza? Segunda dica que eu quero deixar aqui, seguinte, crie uma palavra de segurança junto com a sua família, amigos e etc. Por que eu tô falando isso? O meu amigo, o grande Marcelo do Fast Impacto, me lembrou disso e é importante a gente falar por quê? Porque você tem que ter uma palavra, um mecanismo de coação. Ou seja, se você entrar em algum perigo, seja porque você tá em um Uber ou alguém da sua família e etc, seja sua esposa, irmã, parentes, enfim, não importa, que você combine uma palavra de segurança em uma ligação ou alguma coisa que você fale, que a pessoa identifique que você tá em perigo, tá? E isso é muito importante porque você tem que encarar a sua família, você tem que encarar os seus amigos como um time. E o time, realmente, ele se propõe a trabalhar junto e ajudar o outro quando tá em perigo. Então, por exemplo, não precisa ser nada específico, nada fora da realidade, até porque se você estiver em perigo, a pessoa ali que tá te causando esse perigo não perceber, né? Então, você pode falar, olha só, o Robson, você inventa o nome? Ou você pode inventar uma palavra específica que se encaixe em qualquer frase. Tendo essa palavra de coação, tendo essa coisa pra mostrar que você tá sendo coagido ou em perigo, facilmente você vai conseguir ali, pelo menos, avisar quem tá por perto, conseguir enviar a sua localização, enfim. A galera que anda de Uber aí, até em Cidade Grande, tem vários mecanismos aí pra poder avisar, né? Que tá em perigo ou não, beleza? Então, tenha uma palavra de coação pra você conseguir operar junto com o seu time aí, que é a sua família, que são os seus amigos, as pessoas que estão próximas a você, beleza? Terceira dica que eu vou deixar aqui pra você. Cara, fica atento à linguagem corporal. Fique atento ao seu corpo, fique atento à microexpressões faciais. O pessoal gostou muito do vídeo que a gente fez junto com o Vitor, né? Foi uma live, na verdade, com o Vitor Santos, do Metaforano. E ali a gente falou muito sobre microexpressões, porque eu tenho a formação também, a mesma que a do Vitor, e a gente sempre estudou muito essa questão de microexpressões. E, caras, isso salva a vida. A sua postura, preste atenção, potenciais vítimas geralmente têm posturas de pessoas indefesas, vulneráveis, pessoas que são assaltadas constantemente, geralmente passam uma ideia de sensibilidade, de vulnerabilidade. Então, fica atento à sua postura, né? Saiba como você pode se portar pra que você pareça um indivíduo mais confiante. Estude linguagem corporal, assista vídeos, procure tutoriais, leia livros. Cara, tem muita coisa que você pode fazer pra mostrar que você é um cara confiante e que você não é uma potencial vítima na rua, tá? Quarta dica. Quarta dica é a seguinte, pratique artes marciais ou sistemas de defesa. Se você não sabe isso, cara, você tá se tornando vulnerável porque você deixa de conhecer muito o seu corpo, você deixa de ter consciência corporal e, principalmente, você se torna um cara indefeso, tá? Você deixa de ser um cara pacífico e passa a ser um cara indefeso. Lembra, o pacífico é aquele cara que escolhe não praticar algum ato violento e etc. Mas, por escolha, o cara indefeso é o cara que realmente não tem capacidade lesiva alguma. Então, você conhecendo artes marciais, conhecendo sistemas de defesa, você, com certeza, vai ser um cara ali que tem muitas habilidades pra oferecer ou, realmente, um cara que consegue se safar de qualquer situação, caso chegue às vias de fato, né? O que a gente fala sempre é, use a contra-inteligência pra que você não precise partir pra um ato real, uma violência, escalar violência, usar lâminas, usar arma de fogo, porque você consegue sair da situação se o problema tá de um lado, você vai pro outro, que é muito mais fácil. Beleza? A última dica, a quinta, tenha autoconhecimento, pratique autoconsciência. Lembra que a gente sempre fala sobre o ciclo ODA e o quanto a gente tem que conhecer ou colocar as possibilidades na mesa de tudo que tá acontecendo? Então, ciclo ODA é isso, observar, orientar, decidir e agir. Então, não deixe de praticar o conhecimento, tá? Principalmente o autoconhecimento. A galera sabe que eu sempre fui muito estudioso aí de culturas antigas também e eu gosto muito, muito mesmo de um princípio délfico, que tá lá no pórtico de Delfos, do oráculo de Delfos da Grécia Antiga, que é o umbigo do mundo, né? Que regeu todo o mundo antigo ali com as suas profecias oraculares. E em Delfos tem o seguinte, Gnote Sauton. O que significa isso? Conhece-te a ti mesmo. Lógico que no contexto dos gregos, obviamente, isso era não só algo da psicologia ou da psicanálise ou outras coisas voltadas pro interior, né? Pro inner, praquilo que tá dentro. Mas também tinha a ver com algo da religião, com os deuses. Mas trazendo isso pro nosso contexto, quando você conhece a si mesmo, você passa por um processo de consciência. Quando você tem consciência das coisas, você deixa de estar vulnerável, você passa a prestar atenção ao seu redor e você passa a praticar e utilizar várias ferramentas, né? Que estão à sua disposição. Como eu falei, ciclo-oda, artes marciais, armas, enfim, tudo isso parte do processo de autoconhecimento. Beleza? Eu quero aproveitar aqui agora pra fazer um jabá do nosso parceiro Facas HQ, que ele enviou uma peça muito massa e que tá comigo durante esse vídeo o tempo todo, porque ele, consequentemente, faz parte dessas dicas aí. Não especificamente só o modelo que eu vou mostrar, mas você ter uma lâmina com você, praticar artes marciais, sistemas de defesa, o pessoal sabe que eu sou do Libre, então eu sempre preconizo o porte de lâminas aí. Então dá uma olhada nisso aqui, olha só que maneiro. Dozer Arrow, olha isso, caras, olha isso. Olha que massa. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele é maneiro. Olha só, parece um punhal muito maneiro mesmo, né? Olha só, cara. E é da Ontario esse daqui, né? Na verdade, o nome da lâmina é Ontario Dozer Arrow, ou seja, é da marca Ontario aí. E ele tem todas essas características. O que eu achei maneiro dessa lâmina aqui? O principal é aço D2. Isso eu acho muito massa, ou seja, é um aço que tem uma ótima retenção, tá? Enfim, retenção de fio, dureza, muito, muito bacana mesmo. Tala dele em G10, bem legal. O mecanismo de abertura é o Thumb Stud, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, Thumb Stud. Lógico que ele já tá mais lubrificado, né? Então assim, ele já... Eu já dei aquela moral nele. Enfim, Thumb Stud. E aqui tem o Clip, que é quase um Clip Deep Carry, ó. Dá uma olhada, né? Faltou um pouquinho pra ser Deep Carry, mas o que eu gostei dele é que ele é muito, muito fino e leve, cara. E, ó, você vê, ó, a leveza. É lógico que, como eu falei, eu já dei uma lubrificada. Mas, ó, olha isso aqui. Muito maneiro, né, cara? E, lógico, vai rolar modificação. Com certeza vou pintar alguns parafusos, vou pintar o Clip, ou vou fazer um Stone Washer também, que eu gosto. Enfim, bem, bem maneiro mesmo. Eu acho que vai encaixar bem legal nesse canivete aqui. E, pra quem não sabe, a gente tem um cupom de desconto lá no Facas HQ, né? Porque, pô, o pessoal sempre procura onde comprar lâminas, loja de referência. E a gente tá falando de uma loja que emite nota fiscal, que faz todo um processo de importação legal, uma empresa séria. E, principalmente, né, cara, vocês sabem se eu tô associado é porque tem excelência, não me associa a qualquer coisa, de forma alguma. Muito pelo contrário. E, antes de tudo, o Rafa é um grande amigo aí que a gente encontrou na vida. Então, ó, Dozer Arrow é a dica de hoje, junto, né? Na verdade, isso aí seria até a sexta dica, junto com as cinco dicas que a gente deixou aqui pra você não ser uma potencial vítima ou ficar um indivíduo vulnerável, tá? Porque o que a gente quer é que você se torne um indivíduo altamente preparado. Então, é isso. Comenta pra mim, hein, se vocês gostaram. Se essas, realmente, essas dicas ajudaram vocês em alguma coisa. Tem alguma coisa que eu esqueci e tal? Sempre vai ter, lógico. Porque dá pra fazer um vídeo com 35 dicas sobre isso, mas eu selecionei essas que eu julguei seriam as principais, tá? Que eu acho isso bem bacana, principalmente se a gente seguir essa ordem até chegar no ponto da autoconsciência, que cria consciência corporal, uma série de coisas, como a gente falou. Deixa o seu comentário aí, não esquece de curtir, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber as notificações, porque o YouTube deixa de mandar notificação pra todo mundo. E não esqueçam, caras, sou o Diego Collecto e tô sempre por aí, coletando mais infos pra manter vocês sempre preparados. Até a próxima!